Olá, meu nome é Elias, eu sou do Brasil, sou de Curitiba, vim aqui para o Hair Center of Turkey para fazer o meu procedimento de implante do cabelo, transplante. Fui muito bem recebido, sou muito bem orientado, tenho sempre os guias em português para nos comunicar aqui na Turquia, a operação foi um sucesso, gostei muito do resultado, era o que eu esperava, o pessoal aqui é muito profissional, a clínica é excelente, espero que todos que tenham vontade de fazer esse procedimento façam o mesmo e venham para cá. Um abraço para todos. Legenda Adriana Zanotto